Meu nobre, isso aqui é surreal. Olha só, esse disco aqui não alocado, ou seja, eu formatei ele e tinha um sistema com dados e arquivos e tudo mais. No entanto, com essa ferramenta aqui, você vai conseguir recuperar toda essa partição e tudo que tinha dentro dela. É isso mesmo. E tudo com essa ferramenta de gerenciamento de partição. Se você prestar bem atenção, ali eu fiz uma formatação de uma unidade e ela está não alocada no sistema. É como se você tivesse feito a formatação e ter excluído uma partição importante. Olha só a situação. Mesmo assim, com esse gerenciador de disco aqui, você consegue recuperar a partição e tudo que havia nela. E você pode fazer um teste totalmente grátis com essa ferramenta aqui, tá? Então, eu vou deixar o link para você no primeiro comentário fixado ou na descrição e vai ter aqui, teste gratuito. Beleza? Funciona no 7, 8, 8.1, 10 e 11. E você vai ver agora, preste atenção novamente, você vai ver agora uma partição que foi formatada, que está não alocada no sistema. Você vai ver nós recuperar ela e tudo que havia dentro dela. Chega mais então. Muito bem. Como eu informei no começo do vídeo, vou mostrar para você agora todo esse detalhe. Preste bem atenção aqui. Observe que aqui eu tenho um disco C e disco E. O outro aqui é um pendrive boot. Mas se você clicar com o botão direito do mouse na logo do Windows, aqui em gerenciamento de disco, você vai ver que eu tenho aqui essa partição não alocada. Ou seja, ela foi formatada e ela hoje não faz parte do sistema. Não tem nada nela. Olha essa situação, tá? Uma situação realmente que pode acontecer com muita gente. Daí, feito o download, você vai instalar a ferramenta de gerenciamento de partições. Feito isso, você vai abrir ela. Como eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, ela tem várias outras opções. Clonagem de disco, migrar um sistema operacional completo, converter, gerenciamento de partição. E tem aqui essa última, que é a principal, justamente que a gente vai utilizar no vídeo de hoje, que é recuperar a partição e tudo que há dentro dela. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu seleciono aqui, recuperar a partição. Depois vai ter essa opção aqui, criar o INPE e recuperar a partição. Você vai clicar nessa opção aqui. Pronto. Em seguida, você seleciona a partição, que ele vai ler todas elas aqui. E aparece ali, não alocado. Uma partição que está em GPT de praticamente 300 GB. Na verdade, 320 GB ela é. Então, eu vou selecionar ela, certo? Vou clicar aqui e vai pedir para eu fazer essa função de montagem. Vou clicar em sim. Aguardar. E agora, novamente, eu clico nela e temos aqui. Digitalização rápida. Ele vai fazer o que? Ele vai verificar que partições existiam dentro desse disco. Daí, eu vou ter uma ideia. Vamos supor que fosse um HD que você formatou. Ele tinha duas partições. Mas você quer recuperar apenas uma. Então, você clica aqui, digitalizar. Ele vai mostrar as partições que existiam dentro desse disco. Daí, então, se tivesse duas partições, essa aqui é a principal, beleza? Então, você vai lá e recupera aquela que você quer. Então, observe o seguinte. Ele mostrou para mim aqui aquela partição de 100 MB. Ele diz ali, integridade boa. E essa outra, que é o tamanho real, 297. Boa. Está ali o status perdida, 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 certo? E tem a última aqui, que está ruim. Então, eu vou selecionar, claro, essa que está boa de 297 GB aqui, tá bom? E eu posso clicar aqui em pré-visualização. Ou seja, eu vou poder ver o que tem dentro dessa partição. O que é bastante interessante. Às vezes, você quer recuperar uma partição que tinha vários dados do cliente, que você formatou sem querer, ou algum acidente. Então, aqui você consegue ver, navegar pelas pastas, Windows, User, onde tem, no caso, o usuário. Então, você consegue fazer isso aqui. Tem essa opção de digitalização profunda também, tá bom? Então, é só você selecionar agora a que está boa. Boa, porque tem essa que está ruim. Então, eu vou selecionar essa aqui, boa, de 297.2 GB. Beleza? Eu já verifiquei ela, está tudo ok. Então, eu vou selecionar a caixinha ali do lado e clicar, então, em iniciar recuperação. Daí, ele vai recuperar toda essa partição com tudo que tem dentro dela. E é rápido o processo, viu? Pronto. Partição restaurada. Agora, é que vem um detalhe. Eu vou acessar essa partição agora, juntamente com vocês aqui, ó. Ela já faz parte agora aqui, ó. Já apareceu ali 297. E ela tinha o quê? Windows, certo? Vou selecionar a pasta aqui de usuário Ciro. Beleza? Espera aguardar um pouquinho aqui, até ele, então, liberar a partição. E, olha só. Eu vou vir aqui na pasta Download. Olha só os arquivos que tinham ali. Vários arquivos. Que, teoricamente, deveriam estar corrompidos. Mas, só para mostrar para você, eu vou vir aqui novamente na pasta Download e vou executar o instalador do Google Chrome. Observe isso aqui, cara. E observe também um detalhe importante que mostra a data de modificação. 20 do 4. Ou seja, há quase... Não, 10 dias, né? 10, 11 dias. Beleza? Olha só, galera. Eu estou instalando, no caso, um programa que estava nessa partição, hora formatada, hora não alocada e perdida do sistema. E instalou perfeitamente bem. Ou seja, essa ferramenta é sensacional. Pois você acabou de ver o quão ela é poderosa. recuperou toda uma partição perdida, não alocada do sistema que já foi formatada várias vezes. Olha só. Ela recuperou. E tudo que tinha, como esse programa aqui, um instalador, funcionou perfeitamente bem. Já deixa o like, compartilha e comenta no nosso próximo vídeo. Grupo Ciro Digital. Grupo Ciro Digital. Rановo Ciro Digital.